Arrasando na maquiagem Olá, lindinha! Perfeito! Agora sim, a Kutis combina com o meu fabuloso vestido de gala do outono. Tudo bem, quem é a próxima? Aham! Applejack, querida, sente-se aqui. Eu vou transformar esse seu visual monótono em uma coisa digna de um baile maravilhoso. Não, não, eu já tô emperiquitada demais, obrigada. Mas não vamos ao arraial do outono, querida, entendeu? Ai, não. É, se anila! Um pouquinho de flecha ficaria bom. Vai nessa, arrasa! Ah, por que não? Tá, tudo bem. Mas nada muito empetecado, ouviu? Ah, mas eu jamais faria isso, querida. Ah! Não acredito! Consegui! Eu acabei de me superar! Então? Ficou ótimo! Quem sabe um pouquinho menos de blush? E o batom? O que custa? E já que está aí, tira um pouquinho da sombra! Tira um pouquinho mais! Uau! Você tinha razão, Herity! Você é muito boa ao maquiando! Obrigada! Só não foi nada! Até ontem! E até ontem! E até ontem!